Olá pessoal, esse aqui é hoje com vocês, quero gravar um vídeo em que eu vou mudar a cor do meu cabelo, vou estar escurecendo o meu cabelo e eu escolhi aqui uma tinta que é da coleção, é essa daqui eu vou estar passando aqui essa cor pelo médio, né, pra escurecer eu gostei muito dessa cor, fiquei muito tempo com essa cor, mas agora eu quero mudar um pouco, então eu quero compartilhar com vocês esse vídeo, essa mudança e esperei que vocês gostem a tinta aqui da coleção vem com esse tratamento aqui em silvo, que eu amei muito, né ela vem também com sachezinho, então você está passando 15 dias após a coloração e também tem as luvas, e o que eu achei interessante também foi a OXE20 já vem já o tanto certo já, né, no caso, pra passar meu cabelo, que eu vou escurecer um pouco meu cabelo então eu vou estar aqui agora preparando aqui, né, e mostrando pra vocês passo a passo, tá, eu vou misturar já a tinta, né, com a oxigenada, volume 20, e vou passar no meu cabelo eu tô em todo o cabelo, meu cabelo, a raiz dele, está, tá vendo, está branco, já tá bem, né já faz uma semana que eu passei o 8.1, na verdade, não, não cobri os brancos então eu, se deu uma camuflada mesmo, né, agora tá bem destacado o branco como eu ia fazer esse processo aí dessa mudança, então eu deixei aí já pra você ver, né, todo o processo ver como vai ficar depois, então vamos lá, vou começar a passar pela frente, tá bom tá bom Espero que vocês gostem, gente, desse vídeo e que vocês também deixem os comentários, tá bom? Que vocês acharam da nova mudança da cor do meu cabelo, né? E também vocês podem compartilhar também, deixar um like, um joinha pra mim, inscrever no canal também E deixando minhas sugestões Se vocês tiverem mais vídeos relacionados com o cabelo, vocês podem mandar pra mim nos comentários, tá bom? E aí 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 mais escuro. Olha, já lavei, já enchei meu cabelo, né? E aqui está o resultado, né? Acho definido porque eu tenho que ir dessecar com um secador. Mas eu gostei. Eu gostei da cor, ficou bem mais escuro, né? Na verdade, na foto da capa, eu achei assim que fosse ficar um tom assim, né? Mais puxado para um marrom, né? Mas eu gostei. É uma mudança radical, né? Pela cor que estava, mais clara. Olha, ficou uniforme meu cabelo, né? E eu acho que ficou bom, eu gostei. Aí ele também cubriu bem os brancos, ó. Ele tinha muita dificuldade de cobrir os brancos aqui da frente, tá vendo? Então, eu gostei, gente. Eu amei. Ficou muito bom. Agora eu vou secar com um secador. Depois eu volto aqui para a gente estar finalizando ele, tá bom? Até daqui a pouco. Olá, pessoal. Finalizando agora, né? Esse processo aqui de mudança de cor do meu cabelo, né? Porque eu escureci um pouco mais. E eu amei o resultado. Então, eu fiquei meio assim a princípio, né? Ah, será que eu vou gostar, né? Porque eu achei um pouco, assim, escuro do que eu estava acostumada. Eu já estava com alguns anos já noira, claro, o cabelo. Então, no primeiro momento, você leva aquele impacto, né? Mas eu amei a cor, amei o resultado do meu cabelo. Olha, ele ficou maravilhoso. Ele ficou uniforme. Olha a cor dele. Amei, amei. Eu acho assim, eu acho que combinou bem com o tom da minha pele, né? Eu acho que aqui, ó. Aqui está um pouco... Vamos ver se dá para ver. Olha, ficou. Amei. Esse é o número médio da coleção. Ele cobriu bem os brancos. Vocês me desculpem que está um pouquinho manchado na minha testa, porque eu estava sem o óculos, então não tinha como, né? Eu colocar o óculos para estar aí pintando o meu cabelo, né? Então, eu tive que tirar o óculos e aí deu umas manchadinhas na testa, mas tudo bem. Essa é parte do processo. Então, deixa eu pegar aqui. Eu usei... Eu usei essa coloração aqui. Essa coloração. Coração melhorou. Médio. Eu amei, 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 amei. Foi aqui melhor. Eu amei. Essa cor no meu cabelo e esse resultado que eu tive. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, desse processo aí, né? Do meu... Da mudança do meu cabelo aí. Então, vocês deixem aí seus comentários. Deixem um like aí com amor. E estejam aí também compartilhando esse vídeo também, né? Para que outras mulheres possam também, né? Estar encorajando aí de mudar a cor do cabelo. Escurecer. É, seja o que for, quer seja, né? Querendo mudar aí. Para sentir melhor e levantar a autoestima. Eu amei meu cabelo. Estou muito feliz. Muito feliz mesmo, né? Com o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por vocês estarem comigo até aqui. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Ative o sininho para que vocês possam receber novas notificações, tá bom? Até a próxima.